O sentimento de vingança é uma força poderosa e destrutiva, pode moldar o destino de personagens fictícios de maneiras impactantes. Dois exemplos marcantes desse fenômeno são Tai Lung, do universo de Kung Fu Panda, e General Grievous, da saga Star Wars. Embora cada um proveia de mundos distintos, suas histórias compartilham a temática da busca obsessiva pela glória e o ódio profundo que, no final das contas, conduzem a caminhos sombrios e trágicos. Em Kung Fu Panda, Tai Lung é apresentado como um mestre de Kung Fu excepcionalmente habilidoso e, ao mesmo tempo, um filho adotivo que anseia pelo reconhecimento e pela glória que a acredita merecer. Seu mestre e pai, entre aspas, Xifu alimenta a esperança de que Tai Lung seja o próximo dragão guerreiro, mas a ambição cega do personagem acaba por levá-lo a acreditar que a única maneira de alcançar seu destino é através da força e dominação. A tragédia de Tai Lung surge não apenas da sua formidável habilidade nas artes marciais, mas também de sua incapacidade de aceitar limitações e reconhecer a importância do equilíbrio e humildade. Sua busca, desenfiada pela glória, o transforma em uma força destrutiva, culminando em uma batalha épica. O Panda destemido, que representa uma visão mais sábia e equilibrada do Kung Fu, a busca pela glória muitas vezes está enrealizada na necessidade humana de validação e realização. Tai Lung personifica essa busca incessante, revelando os desafios emocionais que surgem quando nossos fortes desejos de atingir algum objetivo colidem com a realidade. A transformação de Tai Lung em vilão nos lembra que a busca pela glória pode se tornar uma armadilha perigosa quando não equilibrada com humildade e aceitação. Sua negação em que aceitar a derrota e a mágoa resultante o levam a uma transformação sombria, tornando-se o vilão que todos nós conhecemos, aliás, Epi Macaru. A história do Tai Lung serve como um lembrete impactante de que a busca cega pela glória pode levar a ruído. Seu destino trágico destaca a importância de valores como humildade, aceitação e autoconhecimento, para evitar que o sentimento de vingança consuma completamente a jornada de vingança. Enquanto isso, no universo de Star Wars, General Grievous emerge como um exemplo de como o ódio profundo pode corromper até mesmo os seres mais poderosos. Originalmente um ser orgânico, Grievous sofre transformações radicais após um acidente, tornando-se uma mistura cibernética de máquina e car. Esse evento traumático alimenta ainda mais seu ódio pelos Jedi, que já havia crescido durante a guerra contra os mundos Hulk rivais, onde a república foi chamada para mediar a disputa. E devido ao fato dos mundos Hulk serem ricos em recursos, a república se aliu a eles e enviou vários cavaleiros Jedi para atacar Kylie. Grievous e seus exércitos foram derrotados e seu mundo natal foi deixado em ruíras para sofrer com a pobreza e a vergonha da própria derrota. Tudo isso conduz Grievous a uma busca implacável pela vingança. A figura de Grievous é marcada pela brutalidade mecânica, mas é o ódio fervente que o impulsiona. Seu desejo de vingança contra os Jedi o leva a cometer atos inimagináveis, tornando-o um instrumento da escuridão. A armadura cibernética de Grievous simboliza não apenas sua transformação física, mas também a metamorfose de de sua essência. O ódio, como combustível, impulsiona a cometer atos cruéis em nome da justiça percebida. No entanto, essa busca desenfreada por vingança faz com que ele se acabe se tornando cada vez mais máquina do que o outro. A lição do Grievous ressoa na vida real, onde o ódio pode se tornar um ciclo destrutivo. Ao canalizar essa emoção negativa, perdemos nossa conexão com a empatia e a compaixão. Star Wars, por meio de personagens como Grievous ou Anakin Skywalker, nos alerta sobre os perigos no caminho do ódio, incentivando-nos a buscar a redenção e a compreensão em vez da vingança cega. A história de Grievous ressalta a importância de dar adversidades de forma saudável, sem deixar que o ódio consuma a alma. Sua busca cega por vingança o deixa vazio e desprovido de qualquer traço de compaixão, ilustrando a corrosão moral que o sentimento de ódio pode provocar. Ao analisar a jornada de ambos os personagens, percebemos que a busca obsessiva pela glória e o ódio profundo são duas faces da mesma moeda. Ambos os personagens, em suas trajetórias trágicas, nos alertam sobre o perigo de permitir que esses sentimentos negativos dominem as nossas vidas. A verdadeira glória reside na aceitação, na humildade e na compreensão de que a vingança, longe de trazer redenção, muitas vezes conduz a um ciclo interminável de destruição. Em um mundo fictício repleto de lições valiosas, Tai Lung e General Grievous representam lembretes de que a nossa busca por significado e realização deve ser guiada por princípios mais nobres, sem deixar seus valores e princípios de lado. E acima de tudo, resistir a tentação de deixar que o sentimento de vingança determine o nosso destino. Mas aí, vocês gostam ou já assistiram Star Wars ou Kung Fu Panda? Comentem aí pra gente saber a sua opinião sobre cada um desses personagens e sobre seus desenhos ou filmes. muito obrigado pela atenção e pela ajuda que vocês estão dando pra gente, ok? E cuidado ao escolher um caminho errado. Olhem sempre pro futuro. E também pro presente também. Pense no que vocês querem se tornar. Pense nos seus propósitos. Pense no seu caráter. Pense em todas as situações e pense em também como as pessoas ao seu redor vão reagir a tudo que você fizer de errado. Se não é por você, então faça pelos outros. Os outros que você ama e confia e tudo mais, sabe? Muitíssimo obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Que Deus esteja com todos vocês e boa sorte nas escolas.